Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Fodal. Hoje o nosso projeto Conexões, né? Conexões, nós estamos aí trabalhando, nos preparando para cada dia de novo de trabalho, né? E eu sempre procuro me preparar com uma leitura, pensando em alguma coisa, tal, e hoje trazer para vocês aqui mais um capítulo, né? Dessa jornada Conexões, desse projeto Conexões. E hoje eu vou fazer uma leitura aqui de um texto que é extraído deste livro aqui, O Tratado, Uma Aventura Ecológica, no qual eu sou o autor desse livro. Esse livro eu publiquei no ano de 2006, né? 2006. E eu vou trazer para vocês o que está aqui, no verso aqui da capa, né? Eu vou fazer a leitura desse insight que a gente teve aqui e foi aqui no contra capa aqui do livro, né? Então vamos lá. O universo a todo instante está conspirando suas leis para que o seu projeto seja totalmente cumprido. A nós não basta apenas saber ler suas leis. É preciso, acima de tudo, saber interpretá-las e pô-las em prática. Acima de tudo, nos cabe respeitá-lo para que ele possa tramar a nosso favor. Não fique preso a coisas muito supérfluas, sem grande importância ou coisas muito grandiosas. Dê um passo por vez. Entretanto, esteja atento, esteja atenta ao menor sinal. Quem sabe, numa folha de uma árvore que despretensiosamente caiu à sua frente, ela pode mudar o seu destino. Então, é isso aí. É uma passagem, uma coisa, um tema, um texto para você pensar, para você refletir. E se você quiser ler, aí você congela a imagem aí e dá para você ler esse texto, né? Tá bom? Então tá aí. É o meu livro de 2006, né? Um livro que a gente publicou. Esse livro fala sobre ecologia, né? Eu sou muito ligado às questões ecológicas, desde muito cedo, pensando sobre tudo isso. Mas é isso que a gente trouxe aqui. O universo, o universo, a todo tempo, a todo instante, ele está conspirando suas leis, tentando nos ajudar de todas as formas, de todas as formas. E ele vem fazendo coisas para que a gente se acorde, se a gente se atende, para que as coisas sejam realmente executadas, sejam realmente feitas, né? Para que a grande obra seja executada, a grande obra da evolução universal, né? A evolução do mundo, a evolução dos planetas, a evolução geral. Então, cabe a nós, cabe a nós saber ler as leis, os momentos, os insights que o mundo nos trazem. Vira e mexe, surge uma oportunidade. Vira e mexe, alguma coisa acontece para que a gente cresça. Mas o universo não vai fazer por você. O universo não vai fazer por mim. É preciso que eu tome ações para que o universo possa me ajudar. Se eu ficar parado, não vai rodar, não vai girar. Se você ficar parado, se você ficar parada, não vai rodar, não vai girar. Quer algo diferente? Faça algo diferente. Ah, eu não tô cansado de ter, colher todos os dias as mesmas coisas. Tô cansada de todo mês receber, ganhar, enfim, ter as mesmas relações sociais sociais que eu tenho. O que você precisa fazer? Observe. Observe no seu entorno. O universo, as suas leis universais, elas estão nos empurrando para o nosso crescimento. Então, basta a nós, né? Basta a nós saber ler suas leis e pô-las em prática. Acima de tudo, nos cabe respeitá-lo para que ele possa tramar a nosso favor. Como que o universo vai tramar ao meu favor? Como o universo vai tramar ao seu favor se você tá numa vibe que não é uma vibe legal? Então, olhe para você. Olhe para o seu entorno e procure resolver essas pendências que só você sabe quais são. Como assim, Roberto? É o exercício do espelho. Olhe para o espelho. Tente enxergar aquela persona que está à sua frente. Quem é aquela persona que você enxerga refletida no espelho? É você com você mesmo. Não é você comigo. Não é você com a sua casa, com seus familiares. É você com você. busque em você a melhora. O que você tem feito? Nossa, toda semana é assim, todo mês é assim, todo ano é assim e eu quero algo diferente. Então, você precisa fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Venho fazendo algo diferente há alguns anos, né? Alguns anos de forma mais intensificada e tudo isso tem ajudado demais o meu crescimento, né? Nosso trabalho como um todo vem crescendo muito, graças a Deus. Graças também ao meu empenho, ao meu empenho. Deus tá lá querendo me ajudar. Às vezes universais estão lá querendo me ajudar, mas eu preciso tomar ação. Você precisa tomar ação. Qual é a sua ação? O que você tem feito hoje para melhorar o dia de hoje? Nossa, mas eu quero melhorar toda a minha vida. Tem um passo a passo. Tem um começo. Ah, eu quero ter coisas legais, quero ter uma casa legal, um carro legal, um trabalho legal, um relacionamento legal com alguém. O que você tem feito para isso? Onde você está procurando essas coisas que você tanto quer? Então, só para a gente dar uma finalizada aqui. Então, acima de tudo, nos cabe respeitá-lo para que ele possa tramar a nosso favor. Não fique preso às coisas muito supérfluas, sem grande importância ou coisas muito grandiosas. E aquilo que eu falei é um passo por vez, né? É legal a gente projetar algo grande. É legal, mas é um passo por vez. Não fica pensando só lá naquele top 10 que você quer e não dá o primeiro passo. É o que eu coloquei aqui, ó. Dê um passo por vez. Entretanto, esteja atento, esteja atenta ao menor sinal. Quem sabe numa folha de uma árvore que despretensiosamente caiu à sua frente. Ela pode mudar o seu destino. Fique ligado, fica ligado. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Que seus projetos, todos eles, sejam realizados. Todos eles. Mas você precisa dar um passo. Dê um passo hoje. Outro passo amanhã. Vai projetando e vai fazendo. Grande abraço. Nos vemos num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.